Olá, divos e divas! Não sei se vocês já perceberam mas a gente aqui adora uma fofoca, né, Fih? É, um pouquinho só. Um pouquinho só, gente. E levando isso em consideração… Edificar a vida dos outros. Edificar a vida dos outros. Gostamos de edificações. Exatamente. Eu sei que vocês também gostam de uma edificação. Por isso que dias atrás, um tempinho já a gente começou a fazer vídeos aqui no canal lendo revistas de fofocas, né, a Ti Ti Ti, a Mais Novela… É, porque além de fofocar, também queremos que você tenha o hábito da leitura, né, também. Ler é importante, né. Independente do que seja. Tem que ler. E pra incentivar ainda mais o hábito da leitura principalmente no meio adolescente… Porque esses adolescentes, meninas, só pensam em jogar videogame hoje em dia. É, só na tela do celular, no zap… Não, gente. Precisamos pegar materiais para leitura. Materiais tão bons quanto, claro, a Revista Capricho. Pois é, gente. A Revista Capricho, a finada Revista Capricho é uma revista de fofoca adolescente. Você pensa que adolescente não lê? Lê sim, gente. Pelo menos nessa época aqui, em meados de 2010, 2009… 2010, essa daqui, ó. As adolescentes ficavam loucas na Revista Capricho com a capa do Fiuk, Fih. Fiuk, da Ê, viu? Os colírios caprichos também, né. Grande época dos colírios caprichos. Então por isso que no vídeo de hoje, vamos voltar ao tempo e ler revistas de fofocas adolescentes. Ai, eu tô empolgada! Fiuk, ele contou que é um namorado super intenso e que para chamar a atenção dele tem que olhar olho no olho. Intenso onde? Olha a Thaís do Big Bang. A Thaís, que o diga que ele é intenso. Não, daí eu fico devolta quando eu penso nisso. É… Essa Revista Capricho do Fiuk, gente, ela é do dia 6 de junho de 2010. Ela custou R$ 4,99. 6 de junho? Um dia antes do aniversário! Um dia antes do aniversário do Fi. O Fiuk revelou que é um namorado super intenso. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. É, essa é apenas uma das manchetes, né. Uma das matérias que temos nessa revista Capricho. Que também, ó, tem 24 presentes fofos, até 50 reais. Saudades de comprar presentes até 50 reais, né, gente. Customize t-shirts, pinte as unhas e prepare comidinhas para a festa da Copa. Olha que interessante, né. Festa da Copa, gente. Certo. Uma garota, cinco encontros. Revelamos os segredos da atração. Nossa! As meninas, gente. E os meninos também, tuto pom. Só pensavam em namorar nessa época, da adolescência. É, como se hoje em dia ninguém pensasse, né. Qual o look certo para conquistar? Os meninos contam na página 50. Então a gente vai ficar antenado aqui na página 50. Essa revista Capricho é especial o dia dos namorados, tá? Olha… Então o povo, assim, tá sedento, né, gente. Tá sedento. E ó, aqui já tem uma publi da Papete do Eclipse, gente. Eu não sabia que tinha uma Papete do Eclipse. Que Papete linda, né. Será que alguém que tá vendo esse vídeo tem a Papete do Eclipse? Gente, é muito feia. É horrorosa! Horrorosa! É muito feia mesmo! A vantagem de se apaixonar por uma sapatilha é que você não precisa escolher só um par. Pode ficar com todos. Olha! É, quem vai ter budget pra fazer isso? Pois é, porque a Papete… Não é o presente de 50 reais essa Papete. Essa não é nessa matéria, não. Gente, a revista Capricho tinha bastante tendência de look. Olha que look horroroso. Olha que look horroroso! Gente, 2010 era sofrido, tá? Meu Deus, um look horroroso. Outono e Inverno de 2010. Meu Deus do céu. Jesus amado! Propaganda do Sonho de Valsa, né… Só publi, meu Deus! Só publi, só publi. Miguel Roncato, o Alfredo de Passione está solteiro. Quer fazer companhia pra ele dia 12? O menino tem um pelo de barba na cara… E já querem arranjar alguém pra ele. Porque tem essa coisa também das revistas. Incentivar a sexualização do adolescente, né? Eles queriam que as pessoas namorassem logo. Ai, o adolescente queria namorar também, né. Quem podia, namorava. Quem não podia, só comprava a revista, né. A gente beijava. Ai, gostei da Paris Hilton empoderada aqui, dando um chute no boy, ó. Aqui, ela dando um chute no boy. Chique. Chique, né. Gostei, gostei. Totalmente solo. OMG, OMG é Oh My God. Oh My God, Joey Jonas está solteiro. Oh My God, ele vai lançar um álbum solo. Ah… Na época que eles ainda existiam juntos, né. Ainda existia, né. O KLB dos Estados Unidos. KLB. E do lado tem uma matéria falando assim… Solteiros fofos, como a lista. Sozinha no dia 12, eles também estão atrás de uma boa companhia. Como se uma rally imortais, como vocês ou nós tivéssemos chance com esses boys, né, gente. Olha o boy aí, quem é? Ó, é o Chassie Crownford. Todos eles têm o cabelo igual, gente. Todos eles têm o cabelo igual do Justin Bieber. Variedade. Logan Lerman. Diversidade. Gays, trans, travesti. Bubu, Steve… Nossa, os meninos que já sumiram da mídia. Nem conhece mais. Ninguém nem lembra mais, gente. Sterling Knight e Ed Westwick. Duelo de franceses. Todo francês tem um charme. Enfim… Jacquin. Um ar romântico, meio irresistível. Super, descreveu o Jacquin, eu diria. E nós achamos dois lindos pra vocês. Gente, ó, eu tô na terceira, quarta parte da revista. Só tem matéria empurrando o namorado pros outros. Só falando… E só macho também, né. A editora-chefe da Capricho é o tio do Pavete, perguntando se já tá namorando. Exatamente. Mas eram as revistas, né, as revistas nessa época. E olha que nessa época já tava desconstruído um pouquinho. Olha, gente! Aí, gente, isso aqui é mais ou menos na época da Saga Crepúsculo, o sucesso da Saga Crepúsculo e tudo mais, né. Vampiros estavam em alta, né. Vampiros estavam em alta. Séries vampirescas de adolescente. E aí, fora o Crepúsculo, tinha uma que chama Split, ó. Quase Vampira. Em Split, nova série do canal Boomerang, vinda direto de Israel a garota, ela, descobre que é meio vampira. Aí tem dois boys do lado dela, ó… Como é que é meio vampiro? Só tem só um dente, querendo? Meio vampira. É a filha da Bela, ela é meio vampira. Porque ela é metade humana, metade bambira. Ai, o Dabeira roubou. É, aquele boneco feio. É o 3D. Aí tem uma matéria do Robert Pattinson, ó. Rob deu adeus às ondas rebeldes do Edward. Gostou logo quando ele mudou o visual, ó. Porque aí, ele disse adeus ao personagem, né. Tem um outro publibo ali desse relógio, né. Quem não teve esse relógio que trocava pulseira, né. Meu Deus, é o Champion. Nem que seja a versão falsificada dele, né. Que era esse que a gente usava, aquela canista. Que as pulseiras não encaixavam direito. Champion e você, rumo ao Hexa. E tinha o Bruno Gagliasso aqui, gente, ó. Você vê que o Bruno Gagliasso, desde… Você vai no Instagram dele, só tem publi. E desde sempre, só tinha publi, ó. E esse aqui, olha, o povo ia adorar. Hoje em dia, essas duas bandeiras do Brasil, né. É, bolsonaristas iam gostar. E a sexta pulseira é grátis. Nossa, depois de promoção, hein. Promoção. Caralho! Gente, olha aqui, ó, Skater Boys. Yes! Muitos Skater Boys. Entre riffs e manobras radicais, os caras da banda Replace realizaram um grande sonho de viver para o rock. As fãs agradecem. Aí tá, você fala… Quem é a banda Replace? Ninguém conhece. E a revista Capricho? Ai, cuidado! E a revista Capricho? Eu falo assim… Porque a revista Capricho… Eu adoro o Replace, tá? Ó, você vai entender o porquê que ninguém conhece. Sabe aquela música do Replace? E sabe porquê que ninguém conhece? Porque a revista coloca quem é quem. Ai, coitadinho. Aí a revista explica quem que é, né, cada um deles, ó. Ah, mas é pro público adolescente conhecer o Replace. Vida de famoso. Falando assim, até parece que foi fácil chegar ao topo. Mas que topo? Que chegou a banda Replace, gente! Não fala assim do Replace, Eduardo. Mas os meninos garantem que a fama só rolou com muito trabalho. Esforço e dedicação. A gente sempre correu atrás dos shows de CD. E os nossos fãs ajudaram o tempo todo. Mas cadê? Cadê esses fãs do Replace que sumiram todos? Eles foram icônicos e duraram o tempo que tinha que durar. Entendi. Sabe? Entendi, entendi. Para você que estava sozinha lá, dia 6 de junho de 2010 a revista Capricho não só te empurrava macho mas ela também te empurrava filmes de adolescente pra você ficar vendo e chorando, né, em posição fetal no Dia dos Namorados. Era isso, porque a gente queria namorar, né. A gente queria, mal sabia o que é namorar, né. Que ia dar tudo errado. Que é um caos. Pois é. E casar então? Crebúsculo, simplesmente amor, querido John, Diário de Princesa… Ai, os clichês é tudo, ó. Encantada, idas e vinte… Cadê os filmes gay? A gente viado lia essa revista, vocês não se sentiam aí apresentados. Lua de Cristal tem uma linda história de amor. Acho que entre a Xuxa e o Sérgio Navarro. Eu acho também, eu também acho. Olha, uma matéria do Luan Santana! Olha! Quando a pessoa ganhava duas páginas da revista, é porque era importante, gente. Não, o Luan Santana tava no auge, né. Não que não esteja ainda, mas, né… Conquistador. Não bastava ser bonito… Não, ele não era bonito nessa época. Hoje ele tá, ele não é. Não bastava ser bonito, Luan Santana tinha que escrever as músicas mais lindas do mundo. A Costela do Adão. Ai, corta pra Costela do Adão. Onde que é essa música, gente? Ai, muito linda, muito linda. Olha… Fiz uma música para pedir uma menina em namoro. Por isso que tá solteiro até hoje, né. Por isso que tá solteiro até hoje. Ai, mas chegou o do Fiuk, a matéria do Fiuk, gente. Fiuk era o gatinho da época, né. Sim. Meio rebelde, meio príncipe. Nós compramos essas revistas capricho lá da Enjoei, do site Enjoei. Inclusive, temos uma lojinha lá também. E olha o que a gente recebeu, gente, com as revistas. A dona da loja mandou uma foto do gatinho. Obrigada por comprar na minha lojinha. E lá na Enjoei tinha várias capas da revista Capricho, do Fiuk. O Fiuk realmente era bombadíssimo nessa época, né, ó. Todas queriam um pedacinho do Fiuk. E ele paga, gente, de que ele é um homem muito romântico, ó. Abre aspas. No dia dos namorados, só quero mais amor. Awww. Fecha aspas. Você viu aquela fase dele romântico no Twitter, você lembra? Teve, teve. Chato, por exemplo. Mas a gente viu que não era bem assim, né. Não. O garoto mais desejado do Brasil se acha parecido com o Edward Cullen. Ah, Fiuk, te enxerga, né? E agora, com quem você fica? Ih… Olha, a Fiuk se acha meio parecido com o Edward Cullen. Essa é a pauta da matéria, tá? E aí, ele se acha parecido pelo seguinte… Também sou um magrelão em branquelo. A Fiuk te enxerga, né? Pelo amor de Deus, gente. Nossa, ele resumiu muito, assim. Ai, meu Deus… Nessa época, gente, você namora… Ele namorava a Natália! A Natália! Você namora há quase dois anos. Teve outros namoros sérios antes dela? Não, antes da Natália, só durava três ou quatro meses. Ou um mês, que foi o caso do BBB, né. Que era mais ou menos isso. Que era mais ou menos isso. Quando virou namoro de verdade? Depois de um mês, tá? Eu exigi, cheguei e disse, a partir de agora você é minha namorada. Ai, que abusivo! Olha! E ela teve que aceitar, que absurdo! Gente, como que as pessoas publicavam uma coisa? Que absurdo! É porque hoje a gente conhece o Fiuk, então a gente sabe que, né… Tem que ser tudo do jeito dele. Ela tem que querer mesmo, assim… Tudo do jeito dele. Ó, pergunta importante. O que é fidelidade pra você? Deixa eu pensar. É uma consequência da confiança? É do comprometimento mesmo? Tipo, eu te amo, quero ficar com você. Se eu quisesse ficar com mais alguém, não estaria com você. Ai, que profundo, gente! Ai, nossa, amor. Um garoto muito profundo, né. Conquistador. Nossa, e tá sem seguida. Agora é o Justin na próxima página. O Justin Bieber, que nessa época também tinha uma cara daquelas boneca bebezão. Gente, uma criança, né. Uma criança, muito fofo. O Justin Bieber até tenta fazer poses de pegador. Mas a gente sabe que é só um cara romântico, capaz de cantar Baby. Aaaaaaah… Baby, 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 oh… Você viu que recentemente ele cantou Baby aí… E falaram que não é mais a mesma coisa. Baby, 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 oh… Ai, também, né, gente. Olha a idade que a criança tinha nessa época. E olha só o que ele disse nessa matéria. O que ele disse? Amo ouvir as meninas gritando por mim. Não ama não, gente. E depois de um tempo, cansa. É que cansou, né, Justin? Gritava bastante. E olha a pergunta que fizeram pra ele. Você parece… Você parece chato em não ter colegas de sala. Sinto falta dos meus amigos da escola. Mas contar com um professor particular tem pelo menos um lado positivo. As aulas são menos caóticas e o professor não fica bravo. Ou seja, não fazia nada. Não fazia nada. Amei, da escola, perguntando pra ele. Amei também. Na base do beijo. Aí aqui, gente, tem dicas de maquiagem pra você beijar. Importante também. Tudo é sobre isso, ó. Tudo é sobre beijar. Gloss, batom e hidratante. Tudo pra deixar sua boca e sua ficada mais especial. Olha… Ai, chique, 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 chique. A gente não beijava ninguém, tá? Nada, nada acontecia, gente. Essa aí era a esperança de gastar o gloss, o batom. Mas não gastava, não. No máximo era com um copo com gelo, sabe? Você tem que ter um copo com gelo, já tava lá. Ai, a própria mão, assim, a… Você acha que se você passar um batom, todo mundo vai querer te beijar, gente? Série desprezada na escola, que a gente sabe que é assim, né. Chegamos à página 50, onde a capa da revista promete aqui, ó. Qual o look certo para conquistar? Os meninos contam na página 50. Quando eu li esse enunciado de notícia, eu achei que os meninos fossem dar dicas de looks próprios deles que eles usam para conquistar as meninas, mas aqui é uma coisa absurda. Porque eles dizem o que as meninas têm que vestir pra poder conquistar o coração do macho, gente. Tá… Olha que absurdo, ó, Kismi. A dúvida era, gloss ou batom? A resposta dos meninos, batom. Se for pra beijar, prefiro batom. O gloss meleca muito. Então não beija! Então não beija! A saliva também meleca, né, como você não beija. Diz Adriano Margeton, 14 anos de idade. Ai, menino, vai aprender a lavar uma cueca, ajudar sua mãe a lavar sua roupa antes de você falar que você prefere batom pra beijar bocas da menina. Como assim? Quem ia entrevistar… Imagina a pessoa indo entrevistar a pessoa de 14 anos pra saber como ela quer o beijo dela. É um absurdo, é tudo mentira isso aqui, gente. Ó, rabo de cavalo. Se a intenção é prender o cabelo… Ariana Grande. Ariana Grande, ela seguiu essa tendência. Se a intenção é prender o cabelo, aposte nesse penteado. Ele desbancou cóccius e tranças. O rabo de cavalo é estiloso e valoriza o rosto da menina. Diz Gilberto Bianchini, 16 anos. Valoriza o rosto da menina. Não, e ele tá sabendo demais das dicas, ó. Passe mousse nos fios pra evitar o arrepiado e dar textura. Depois, prenda o cabelo, deixando meio frouxo. E levante a raiz com o pente, fazendo um leve topete. É cabeleireiro com 16 anos de criança, que eu sei! Você acha, gente? Enfim, eu achei um absurdo essa matéria aqui. Que as meninas que têm que falar o look certo, gente. Cadê a matéria com as meninas? Ó, e tinha uma coisa da Dakota Fanny também. Que ela tinha acabado de fazer a Saga Crepúsculo, ela tava em alta. Ele tá também amando essa revista. Ai, eu tô adorando, gente. Eu tô adorando. Eu me sinto uma adolescente, eu me sinto. Olha, o Gossip Girl… Gente, Deluxe Edita Inverno 2010, fruto da imaginação. É a Isabelle Drummond, ó, antes de fazer o culto na casa dela. Ai, eu achei que você era do Gossip Girl! Não, é a Emília. É a Emília que tava na igreja agora. A Emília fez uma igreja na casa alugada, gente. Cuidado. Ó, agora chegou aqui a parte que a gente gosta. Presentes até 50 reais, ó. Vamos ver se tá com 50 reais mesmo. Presentes até 50 reais. Um espelho Gilda… Não é Glida. Um espelho Glida por R$41,50. Ó, no talo, R$41,50. É, não. Às vezes é útil, né, no talo. Quem que vai querer um cachecol Juliana Burneico? Gente, olha isso aqui, que coisa feia. Lembra que tava na moda a caveirinha, né, pra você sair de murcho. Ai, gente, ó. Camiseta branca de camisetas. Pulseira lá… Uns presentes também, tudo ruim. Bem a micro secreto de escola. Olha essa camisa xadrez aqui. Feia, né. Que graça. Camisa… Seu vô? É! Opa! E aí, nessa revista, mais lá pro fim, gente, tem assim, ó. Colírios Capricho. Eles faziam muita propaganda da série Colírios Capricho, da MTV. Um grande acontecimento, né. Inclusive, tem um reality, a gente ia analisar um dia. Sim, sim, ó. Quem será o novo Colírio? Aí tem aqui, ó, um grupo de Colírios, né. Eles são todos iguais, gente. Olha o Federico DeVito aqui. Ai, o DeVito! Passando vergonha. E aí tem a silhueta do novo Colírio. A gente vai ler, por último, aqui a revista do Colírio já como vencedor. Ai, vai dar spoiler. A gente vai dar spoiler, vai dar spoiler do vencedor. Não sei se é do spoiler. Tá, vamos pra outra revista. Vamos de Everett Lavinia agora? Vamos. A Herbius, gente, nessa época ela estava em alta. Ela teve um hiato em sua carreira, agora ela está em alta de novo. Sim, o rock voltou, né. Mas é a queridinha do momento. Quem não gostava ali de Skater Boy, né… Skater Boy. E essa revista aqui… Essa edição da Capricho, ela é de 8 de maio de 2011, tá? E ela é bem focada no público rock, ó. Aprenda a Fazer em Casa, o cabelo da Miley Cyrus. A make… Super rock mesmo. Ah, mas a Miley é rock, gente! A make da Ashley Letysdale e O Olho Preto, de Demi Lovato, tá? 31 casacos de todos os estilos pra enfrentar o frio. Perfecto, militar e esportivo. Tem toda a tendência do look, né. Nossa, a Miley Ficar voltou, né. O passo a passo de cada look, mais produtos certos. E Everett Lavinia, do divórcio de Derek e a nova paixão. Ela conta tudo nas letras do seu novo álbum. Essa aqui… Essa nem falou de macho até, pelo menos na capa. Não, essa não começou, mas por enquanto… Olha, essa blusa da Bioti. Olha que look cafona! Que look cafona! Que look cafona, horroroso, horroroso, horroroso. Vamos lá. Como a gente se vistia mal, né. A gente se vista bem hoje em dia, tá? A revista Capricho, assim como a revista Caras que a gente já leu aqui no canal, no outro vídeo, gente. Ela tem um compilado de vários famosos fazendo várias coisas. Coisas aleatórias, né. Coisas aleatórias. Hoje em dia, o povo faz isso no Instagram mesmo, né. Mas é só na revista. E aí, eu gosto que aqui tem assim, ó… Depois de Lady Gaga passear pela Disney, agora chegou a hora da queixa. Que escolheu tirar foto com o coelho da Alice no País das Maravilhas. Todas copiam a Abby abraçando o Mickey, gente. Com certeza, uma inspiração. Todas copiam, né. Olha, essa época é quando a… Ah, Taylor Swift, ó. A Taylor Swift não era nem nascida aqui. Essa aqui foi quando o Robert Pattinson e o Winston Stewart foram vistos se beijando fora dos filmes. Eu tô passada, chocada. As Crepusettes ficaram louquas, louquas. Foi, gente, foi um bapho. Jurando que era de verdade o relacionamento. Mas eles fizeram tudo por conta de mídia do filme, tá, gente? Eu sou fã de Crepus, coloquei o… Você acha que foi isso? Eu posso falar. Que foi tudo pra chamar atenção pro filme. Será que foi? Eu acho. Vida pós Harry Potter é importante a gente se atentar. Já tinha acabado nessa época. Já tava quase acabando. Ah, você tem uma boia. Já tava quase acabando. Eu tô nervosa, tô nervosa. Rod Simpson vem aí. Nossa, eu não vou dormir à noite, gente. Gente, o cantor australiano de 14 anos contou a Capricho que deve trazer a turnê What In For You ao Brasil ainda em 2011. Alguém foi nesse show? Isso que eu não fiquei sabendo disso. Eu perdi também essa, enxelizmente. Nossa, a gente perdeu, gente. Perdemos esse show. Amigos do Brasil, Doug garante que está preparado para os shows com o McFly. Ai, McFly era famoso. McFly, McFly. McFly no Brasil, ó. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Só as boy bands. Só as boy bands. E aí chega a Avril Lavigne, que ganhou não só duas capas… Duas páginas, mas também mais páginas, ó. Olha, tudo mal… Toda uma extensão dela aqui, ó. Na carreira. 2002, 2004, 2006, contando todas as eras dela, ó. Chique. G-skater girl, a diva poderosa. Ou seja, do rock à farofa, né. Porque a Avril, ela começou o rock, depois ela foi pra farofa e foi pra ladeira abaixo. Aí nessa farofa, ela tá com azeitona, tá com maçã… Então ela foi atacada. Das calças largas e gravatas para os vestidos. O estilo Gervir mudou, e muito. E pra pior, porque foi piorando. Depois melhorou… Assim, né, mas só piorou naquela época, eu lembro. Tem Desvendando o Álbum, eles explicam música por música, ó. Olha, é um trabalho que… Hoje em dia, os youtubers que fazem esse papel, ó. De secar o álbum de música. A Foquinha, o Anderson Vieira, né. Deixa que eles se virem pra fazer isso. Mas antes, a revista… A Foquinha, ela trabalhava na revista Capricho. É verdade! Certeza que era a Foquinha, que escrevia essas baboseiras todas aqui de adolescente, gente. Que ela gostava desse público, né. Ela gosta ainda. Gosta de um professor? A dica é, olhe, mas não toque. Não vou acreditar nesse falso amor… Gente, não pode ficar com o professor, que é antiético, né. É antiótico. O que é isso? É uma série? Ó, Doce Luce. É a Little Little Liars. É, acho que é, ó. É a Little Little Liars. Vamos ver. É uma personagem, a Doce Luce. Ela está apaixonada pelo professor. Qual o seu conselho para quem vive algo parecido? Você que tá querendo pegar seu professor, presta atenção. Nossa, se já está, saia. Agora se está começando a existir a possibilidade de enrolar algo, nem comece. É difícil me imaginar em uma situação assim. Meus professores sempre foram bem mais velhos. Exatamente. Eu até tenho amigas que já ficaram com caras mais velhos. Mas nada é ilegal como a Arya, que tem 16 anos. E o Erzra, que já passou dos 20. Então gosta de um professor? A dica é, olhe, mas não toque. Olha… Foi sensato dessa vez, né, gente. A Perilio Maier foi sensata. Ah, mas se os dois já é de maior, o que tem que dar uns beijinhos no professor? Ai, não pode. Já garante uma nota. Só na faculdade. É, então, na faculdade, né. O TCC, né, é complicado. TCC… Ai, olha, olha o vestido que fizeram a Bruna Marquezine usar, gente. Coitada da Bruna Marquezine. Antes da Lady Gaga. Antes da Lady Gaga. Olha só, mais dicas de maquiagem de longa duração aqui, né. Esse sorvete, né. Parece, parece sorvete mesmo. Winter Collection, em English, ó. Topete… Ai, uns topete cafona que tinha também, gente. Ai, mas foi bom. A Madonna usava esse topete. E era cafona, eu vou assumir. Ah, é, eu gostava de topete. Você não acha que é foda esses topete aqui? Não, é… Mas, gente, era grande, assim, uma tendência. Era uma tendência. Acerte no pente e na escova. Tinha dicas de penteado, né, dicas de penteado. Agora, gente, dicas importantes pra você que está afim do seu melhor amigo, tá, ó. Dilemas, adolescente. Dúvidas de garota. Mas eu acho que também isso enquadra pra garotos, né. Às vezes eu gosto de pegar um amigo, né, ó. A convivência fez com que você se apaixonasse por ele? Calma! O colírio Bruno Bonaldi… Sempre é um colírio capricho dando uma dica de relacionamento, né. É que os colírios, eles vivem a vida intensamente. Vivem, eles se tiveram… namoram muito, né, ó. Eles penteiam o cabelo pro lado. O colírio Bruno Bonaldi, de 16 anos, dá dicas pra você resolver… É óbvio, né, um garoto de 16 anos vai resolver a sua vida amorosa, gente. Com certeza. Com amigo, pode rolar ou é melhor desencanar logo de cara? A Carol Mendes, de 16 anos, Campo Grande, perguntou, tá? Desencanar sem tentar? Nunca! Nós, meninos, também passamos por isso. Se apaixonar pela melhor amiga, é totalmente possível. Já pensou que ele pode sentir o mesmo, mas não sabe como demonstrar? Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Olha que dica preciosa! Nossa, ajudou muito. Ele deu um incentivo pra ela tentar. Ah, é sentido. Pois é. Aí depois a menina leva um fora, chora, é culpa do Bruno. Mas o importante é que tentou, no futuro ela vai ficar feliz de ter tentado. Ou ela vai rir desse vídeo mesmo, né… Ou ela vai rir de ter mandado um mesmo negócio. Qual o melhor jeito de se declarar pra ele? A Bruna Santos, de 15 anos, tá? Pois é. Com cuidado, se uma amiga se declarasse na lata para mim eu ficaria um pouco assustado. Ou vai ou não vai! Acabou de falar! Esses meninos não sabem o que eles querem também. Ele acabou de falar! Cuidado com o negócio! Ele acabou de falar que era pra ir! Ai, que menino chato! Ai, chato! Ia ser inesperado, né? Acho que é melhor ir aos poucos. Dê algumas indiretinhas. Ai, ficar fazendo joguinhos, gente. Seja fofa com o cara, encoste nele e diga. Meio brincando, que gosta muito dele. Encoste… Olha que coisa cafô! Encoste nele, ai… Encosta de você. Ai, aí sim. A pessoa fica encostando… É, encostando em você! Isso sim, não é ruim. Que chato! Ai, a Larissa Manoela, ó. LM, 15 anos. Ela não quis identificar. LM, 15 anos. É ela. Somos amigos há seis anos e só agora percebi… Era o… da novela, era o João Guilherme. Era o João Guilherme? Ou era aquele lá, o antes dele, do Carrossel? Eu não sei. Aquele que tá na… O ex da Larissa Manoela. Que tá no reality da Record, lá, gente, da ilha. Somos amigos há seis anos e só agora percebi. Estou apaixonada… Nossa, ó, ela tem 15. Eles são amigos há seis. Ou seja, desde os 11 anos, né. Amiga, não! O pior é que ele sempre comenta comigo sobre as meninas com quem fica. Ou seja, ele te vê como amiga. Acorda! Olha eu dando um recado pra mim. De lá de 2010, é. Não aguento mais. Ai, ela não aguenta mais. Mas o que faço? O que faço? Vá aprender a arrumar um guarda-roupa, arrumar uma… Chega da escola… Um curso de informática. Um curso de datilografia, de digitação. Um cursinho de… Vai estudar, menina! O que ele respondeu? Puts, que complicado. Nossa, é muito complicado, gente. Puts, né? Puts, que compli… Nem ele sabe o que ele fala. Mas acho que se vocês são amigos há tanto tempo, ele deve não ver nada de mal em dividir essas histórias com você. Na verdade, é bem possível que o cara não tenha noção de que você gosta dele desse jeito. Nenhum cara tem noção de nada, porque o homem não tem noção de nada, gente. Também existe uma chance de o garoto estar provocando para ver sua reação. Isso não é uma possibilidade, isso é mentira, ele tá te iludindo. Então, acho que tá falando isso, né. Isso é mais difícil de rolar, mas acontece. E a Avelã está querendo entrar no recinto. Chegamos na matéria Forever Alone, gente. Que é uma matéria de comportamento… Essa aqui é séria. Essa é séria. Tem dados a respeito das leitoras, ó. Sua vida amorosa está mais parada que o Twitter no domingo de manhã. Você nunca beijou, teve um rolo ou namorou… É tudo sobre isso, né. A gente falou zoando, mas agora é tudo sobre isso, gente. Mas aí nesse caso, é pra quem tá sozinho. Ó, saiba como superar o mimimi. E conheça os segredos de quem sobreviveu a esse drama. Todo mundo! Todo mundo voltou, gente. 61% das garotas não chegam se o cara não parece afim. Medo do primeiro beijo? Relaxe! Sete entre dez meninas já sentiram o mesmo. Todo mundo sente medo do primeiro beijo, né. Não é só sentir entre dez. E lá na última… Gente, a revista Capricho é publi namoro. Publi macho namoro, macho namoro, beijo, batom publi. Rabo hotel, né, gente? Alguém ainda joga rabo hotel? De vez em quando postam lá, gente, né. A depressão tá lá. É, eu fico assustada com isso. Rabo hotel, eu fico muito assustado. Mas ainda existe. Ainda existe. Gente, vamos pra capricho do Coríris Capricho? Olha, meninas, já foi ele. O Renan venceu o Coríris Capricho, tá, gente? Renan Grassi, vencedor do Coríris Capricho. Ele está solteiro e à procura da garota perfeita. Veja só, gente. O Renan, se você quer se candidatar comenta aqui embaixo, nesse vídeo. Se você quer uma chance com o Renan, tá? E tem aqui também, ó, como realizar os seus sonhos. Olha, essa é importante. Essa é importante, eu quero essa! Porque o brasileiro tá na merda, tá lascado. Essa revista aqui vai mudar a nossa vida. Vamos ver aqui então, gente, que essa aqui parece bem interessante. Essa tá boa. Essa tá maravilhosa. Olha, gostei dessa chamada aqui, ó, gente. Como teria experiência de emprego… Pra você ver que… Ó, agora a gente tem que ser sincero. Saiu da coisa de namoro só. Agora é uma coisa mais profissional, uma coach profissional. Porque as meninas e os meninos também, tuto pom, que compravam a Capricho, já estavam numa idade assim… De começar a ajudar a pagar uma conta de luz em casa, né. Isso, né. Deveria, pelo menos, não ficar só pensando em beijar na boca. Exatamente, né. A gente sentia essa pressão, né, quando tava nessa idade assim e tal. Então tinha dicas pra você colocar no seu currículo mesmo você não tendo experiência, ó. Veja só, como ter experiência de emprego sem experiência nenhuma? Olha as dicas, anota aí, meninas. Eu amei. Ó, pra arranjar seu primeiro emprego, você precisa de experiências anteriores. Mas como ter experiências anteriores se este é o seu primeiro emprego? Foi a coisa mais inteligente que eu ia querer. Realmente, é. Porque, gente, as vagas de emprego até hoje, elas buscam umas coisas impossíveis de se ter. Tem que dar uma chance, hein, donas de empresas, né. Tem que dar uma chance, donas de empresas grandes… Pequenas empresas, grandes negócios. Isso, aí. Mas aqui tem umas dicas pra você que nunca teve essa experiência, ó. Se você ficava em casa o dia inteiro vendo televisão que era a maioria dos casos mesmo, né. Experiência anterior que você pode colocar no seu currículo. Operador de controle televisivo. Se você cuidava do seu irmão mais novo, experiência anterior. Coordenador de atividades de menores de idade. Você pode trabalhar ali naquele negócio de shopping pra cuidar do filho dos outros, no shopping, né. Se você adorava passear no shopping, experiência anterior. Analista de pessoas em ambientes comerciais fechados. É a gente! É a gente que eu queria ter colocado isso. Nossa, eu podia ter começado a minha carreira assim. Como analista? Como analista de pessoas, reparando o look dos outros cafona no shopping. A gente vai fazer a série, é uma brincadeira. Ó, Tô Frito chama. É uma série de TV que conta as aventuras de um ilustrador gaúcho que acaba de se mudar para São Paulo e está aprendendo a se virar sozinho na vida e na cozinha. Ah, sim. É uma ficção, mas que tem muito a ver com a realidade. Ah, mas eu gostei mesmo assim. Tem muito a ver com a realidade. Eu acho que você que tá começando agora não sabe o que pôr no Curriculum Vitae. Curriculum Vitae, você pode pôr isso, né. Prepara que o Renan chegou, gente. Ó, o vencedor do colírio chegou. Chegou de avião ainda, né? Já tinha. Olha, vamos ver aqui a chamada. Vamos lá. Depois de 93 mil inscritos e mais de 2 milhões de votos só na disputa final, você elegeu! Você, ó. Você elegeu! Você com adesivos, ó, com adesivos. Com adesivos, você elegeu o Renan Grassi. Ele é o quarto integrante do blog Vida de Garoto. A série é Vida de Garoto, que a gente tem que analisar. É, a Vida de Garoto. É icônico, não é? Gente, olha um trecho. Vida de Garoto. Vida de Garoto. Piscina! A partir de agora, ele é paulistano, de 16 anos. E se junta a Dudu Surita, Kaique Nogueira e Federico De Vito para contar detalhes do seu dia a dia no site da Capricho. No caso do novo VDG… O que é VDG que eu não sei? Vida de Garoto. Ah, Vida de Garoto. Essa rotina inclui… Ai, vamos ver o que inclui a rotina de um colírio… Ai, eu quero muito saber. Se você sonha em estar no mesmo patamar de um colírio Capricho… É que assim, nessa época aí, a gente não consumia tanto… Eu não assistia o Colírio Capricho, por exemplo. Você assistia? Não. A gente não assistia. Então a gente não conhece muito desse mundo colírio Capricho. É importante falar isso. Ó, a sua rotina inclui academia, muitas baladas. Desde 16 anos, muitas baladas. A matinezinha, né. A matinezinha com bebida sem água. O pote, tá? O pote. O pote. Muitas baladas e à procura da garota perfeita. É isso. Nossa, é muito corrido. E olha só como ele é exigente. Tem que gostar muito dele e não seja ciumenta. Tá afim? Quem que vai estar afim de uma vida chata dessa? Ah, mas né, nessa época todo mundo queria, né. Porque afinal, é o Colírio Capricho. Gente, olha só. Vida de colírio. Renan Grassi conquistou a audiência, encarou as críticas e virou o quarto VDG. E olha o cabelo dele como era, né. Olha aqui, de tudo lambido pro lado. É sempre os cabelos assim. É… Ó, eu sou o tipo de namorado, idiota e apaixonado que deixa de sair com os amigos, deixa de ir pra balada só pra ficar com a menina. Tá certo mesmo! Se a menina também às vezes abdica de algumas coisas… O menino também tem que abdicar. Então não mentira, Isaías. Não mentira nada, esse moleque nunca nem beijou na boca. Ah não, beijou sim. Beijou sim, né, gente. Beijou sim, que a gente sabe. E o Renan, ele deu uma entrevista exclusiva, gente. Como ele é o vencedor, ele deu uma entrevista exclusiva, ó. O que você sentiu na hora que anunciaram o seu nome como vencedor? Nossa, nem sei explicar. Foi o meu primeiro grande sonho. E foi realizado, estou muito feliz, tá? Quer mandar um recado pras suas fãs? Quero agradecer muito. Elas me deixam feliz todos os dias. Quando eu entro no Twitter, eu recebo tanto carinho. Sempre que estive triste… Saudades de você entrar no Twitter e receber carinho. Só recebe… Hoje em dia é só xingo, gente. Hoje em dia é só xingo, só xingo. Ah, enfim… Olha, como foi seu primeiro beijo. Hum… Estranho. Risos. Eu tinha 11 anos e não sabia o que fazer. É óbvio que você não sabia o que fazer, tinha 11 anos, gente. Nem tinha que se cobrar, amigo. Você cobre menos. É, pelo amor de Deus. Foi muito rápido, eu coloquei a língua duas vezes. Olha ali. Ai, que péssimo, né, Língua. Aí você me fez, blum, blum, blum. Estava numa festa e meus amigos vieram falar que a menina gostava de mim. Fiquei super nervoso, mas fui falar com ela. Aí dá aquele revertério, ainda mais peida, fedido, né… Os colíbridos também são só pra gente fazer. Sim. Daí eu e a garota fomos para um canto e os moleques ficaram quase do lado, todos olhando, comentando. Ai, que horrível ser hétero! É, você beija naquelas festas hétero, você beija. Fica um monte de gente fazendo aqueles tardalhaços em volta, né. Beijei e logo depois falei, ah, meus amigos estão me chamando, tchau. Ai, que menino frígido! Nossa! Não gostei, não gostei. Que péssimo, ele poderia ter ficado com vergonha. Ai, eu acho também… 11 anos de idade, né, gente? Como é a garota dos sonhos? Fofa, atenciosa e carinhosa. Tem que gostar bastante de mim e não pode ser muito ciumenta. Que beleza, eu já tinha falado. Ele já comentou, né. Tenho várias amigas. E um dos meus namoros, que durou três semanas… É bastante coisa, gente. Três semanas. Terminou por causa de ciúme bobo que ela tinha de mim. Brigávamos por causa de… Em três semanas, deu tempo deles brigarem por causa de tudo. Foi uma vida, três semanas. Gente, hoje em dia é. Hoje em dia é bastante. Temos imagens da festa da final do Colírio dos Caprichos… Mari Mun, que entregou o prêmio pra ele, ó. Festa dos Colírios. Chique, chique, né. Balada teve show do cine e Renan como grande vencedor. Uma grande festa. Uma grande festa, um grande evento. Nossa, eu queria ter ido. Eu queria muito ter ido. E os meninos que estão atrás dele, parecem ele mesmo. É, gente, é verdade. Olha, é tudo mesmo. É uma sombra. É que esses cabelos de Playmobil deles, gente… Era o que rolava, né. Era o que dava aquele atrativo pro boy na época. Dava o atrativo. Ai, também temos notícias tristes, gente. Temos. Pelo menos era muito triste pra quem era fã de Hannah Montana. Olha, perto do fim, né. Exclusivo, a Capricho encontrou as estrelas de Hannah Montana. E Miley, Emily e Mitchell contaram tudo sobre a última temporada do seriado. Lágrimas. Muito triste, muito triste, o Brasil. E tem uma chamada sobre o fim de Hannah Montana, que eu acho que… É muito drag. É muito drag queen. Isso aqui. Horas de pendurar a peruca. Mas ela usava a peruca, né, Hannah. Ó, por que você decidiu terminar Hannah Montana? Estamos trabalhando na série desde os meus 11 anos. Nossa, a Miley Cyrus, ela foi… Ela tá cansada. Gente, desde os 11 anos, tendo que colocar a peruca quente pra ser aquela peruca de nylon, é, gente. Chega o momento em que não resta muita piada que não tenhamos feito ainda. Ai, igualzinha. Ai, vai! Vai pendurar… Igualzinha! Vai pendurar a peruca, porque não tem mais piada pra fazer, gente. Do que você mais vai sentir saudade, Miley? Da segurança. Depois de uma turnê ou gravar um filme sabia que voltaria para o mesmo lugar, com as mesmas pessoas. É ótimo se sentir à vontade no seu trabalho e poder ser você mesmo em frente aos outros. Madura, rainha, né. Madura, né. Mas depois a Miley se revoltou, cortou o cabelo… Lenda! E conseguiu se reinventar. Belíssima, maravilhosa. Belíssima. Eu amo a Hannah Montana, adoro as músicas da Miley. Acho essa farofa maravilhosa, né. Um beijo, Hannah Montana, né. Adoro, adoro. Aí tem as outras estrelas de Hannah Montana, mas não importa. Porque só a Miley importa, né. Eles contam aqui o que aconteceu com eles. Só a Miley me importa. Olha, Kristen Stewart, diva absoluta… Rainha, mãe da chique. Stephanie absoluta. Ela fez a Dayana agora, recentemente, né. É, ela fez a… Ela precisa da Dayana. Foi o estereologiado. É, ó. Diva absoluta, a atriz acrescentou um pouco de vinho ao smokey eye preto e arrasou. É a dica de maquiagem dela, meninas. Ai, que era da técnica. De quando que é essa daqui? 2010. 15 de agosto de 2010 também. É um ensaio feio. Olha eles aqui, gente. Um ensaio feio, gente. Olha esse ensaio. Olha, que horror! Eu amei. E atrás tem a Cláudia Leite abraçando os absorventes, ó. Chique, garota propaganda. Chique, chique. Eu sou sua maior fã, eu quero só uma foto… Aí é um sabonete íntimo, né, meninas, pra ajudar na higienização. Meu Deus, que look horroroso. E essa marca Fruto da Imaginação só bota a Isabelle Drummond pra usar umas roupas feias, gente. Olha, na outra revista também tinha uns looks horroroso. Parece Fruto da Imaginação mesmo. Não, é uns looks horrendos. Isso aqui, um teclado. Horroroso, horroroso. Jesus, glorioso. Truques das estrelas. A Capricho conversou com os maiores especialistas na beleza de Hollywood. E conta só pra você os segredos de celebridades como Mari Cyrus, Kristen Stewart e Taylor Swift. E a Taylor com uma foto estouradíssima que você não vê nada da cara dela. Aquele comercial da Xuxa, antigo. Sim, dona! E o segredo da beleza é você estourar a cara de filtro assim. E já tá pronta. Olha… Gente, olha a maquiagem da Ashley Tisdale. Olha isso! Olha a cara dela, gente. Ai, é uma coisa assim, sabe? Tô sem make. Tô sem make. É uma coisa meio… Tô até passando mal. Tá, uma boca de pressão baixa. Uma boca de pressão baixa. É uma coisa meio que cadarxa. Já tinha essa make, né? Já tinha. Já, com certeza. Jonas Brothers Live in Concert. Olha, 6 de novembro. Olha, os Jonas Brothers fizeram um show. Você sabia que eles tinham feito um show no Brasil? Fizeram, olha. Ai, eu não sabia, gente. Eu não sabia. Show de abertura de Demi Lovato, veja só. Chique. Né, ó. Chickets for fun. Parece aqueles negócios daqueles caras que toca violino, canta ópera, sabe? Parece, parece. Igual o nome deles. É, não sei que lá. Não sei que lá, a rua e orquestra. Sabe? Orquestra sinfônica, uma coisa assim. Daí, gente, tem uma matéria aqui, ó. Tiny Queen apresenta, volta às aulas. Comece o segundo semestre celebrando a chegada da primavera. Que vira cheia de cores e diversão. E eles dão dicas de looks pra você voltar às aulas. Só que a gente que era pobre naquela época, ia com as roupas todas esfarrapentas. Com as roupas de sempre. Coisa de gente rica. E você vai que nem o cine, que nem o restarte das calças coloridas. No máximo, você ia trocar as folhas do seu fichário. É, o máximo! No máximo que tinha! Era a única diferença. Nossa, olha aqui, gente. Nossa, essa menina tá estranha nessa foto. Olha que coisa estranha, essa pose estranha. Tá esquisita. Né, ó. Gente, quem que vai comprar pingentes de chaveiros de docinho pra poder ir pra escola? Ah, pra dar um charpinho. Você não comprava aquelas borrachas de bichinho? Eu comprava, que era um sapinho. Eu tava criticando os outros, Eduardo. Eu comprava, eu comprava. Agora é a dúvida de garota. Acerte no visual. O blogueiro Federico De Vito dá dicas valiosas pra você arrasar no look e chamar a atenção deles. Hoje em dia, ele só fica sem camisa no Instagram. Quem diria, né? É, quem diria, né, ó. Que tipo de roupa e acessórios vocês curtem ver nas garotas… Eu acho um absurdo ficar perguntando pro menino o que eles gostam de ver nas garotas. Sim, mas o meu que o De Vito respondeu, né. Na real, a garota precisa se olhar no espelho. Nossa! Que horror! Mas eu gostei, ó, ó, eu gostei, ó. Ela está se sentindo bem? Gostou do que viu? Se a resposta for sim, a chance de acertar são gigantes. Gostei do De Vito, tá vendo, gente? Arrasou, De Vito, arrasou. Serviu o tabu quebrado. Serviu! Tá vendo? Eu gostei, porque ele já foi mais de um lado assim. Ela que se mire, né. Ela que se mire. Ai, eu amei, gente. Ai, meu Deus do céu. Aqui tá falando de sexo. Olha, teve a edição especial do Fiuk, a gente precisa comprar essa. Ai, eu quero 137 fotos pra você surtar. Surtar. E o sur… separado, surtar. Ai, meu Deus. Olha, tem um teste, você é egoísta? A Capricha tinha muitos testes, né. Descubra se você age como se o mundo girasse ao seu redor. Porque tem muitas questões que a Capricha ajudava você… O seu interior, o seu eu interior. Era uma terapia mesmo. Era uma terapia, ó. E aí tem os resultados… Não vou fazer o teste, porque é imenso, tá, gente? Uma próxima, quem sabe? Conversa de banheiro. Ai, eles tinham uma página chamada conversa de banheiro. Porque é no banheiro que você fala sobre isso? É quando sai no banheiro, não sei, até lá. Encontro sem erros. OMG. Ele chamou você pra sair, então controle a ansiedade e fica atenta para não. Usar um look sem noção, perder a calma, fazer a louca do Orkut. Ter bafinho, ser atrapalhada pelos pais, planejar o futuro, ter crise de ciúme. Gente, tipo… Então não encontra! É melhor não encontrar, né? Como assim? Seria uma pena sair com uma garota linda com quem você não consegue conversar direito, diz Justin Bieber. Por isso que a Selena largou dele. Certo, a Selena. Ó, mas olha que legal. Aqui pelo menos no final da revista tem a parte de comportamento. E tem uma matéria sobre ser lésbica, olha que legal. Acho que gosto de meninas. Muitas garotas ficam confusas com seus sentimentos em relação às outras meninas. Entenda por que isso acontece e saiba o que fazer se você é uma delas. Hum… Às vezes a menina é bi, né? Isso. Ou se descobre lésbica mesmo. Mas é legal! Aí tem todas as porcentagens. Uma em cada quatro ficou com uma garota. A maioria diz que fez isso por pura curiosidade. Se tá curiosa, tem que matar a curiosidade. É sobre isso, né, gente. É uma matéria de várias páginas, ó. Olha, eu gostei da representatividade adolescente lésbica, né, gente. Tem uns close lá, né, complicados. Tem. Mas também tinha ali uma tentativa já de servir uma coisa diferente. Eu acho, eu acho. Gente, aqui, ó, tem o Mistério de Vampiro. Eles estão indicando outro livro de Vampiro, pra você ver como tava na moda, né. E a Lady Gaga tava surgindo, ó. Tá ouvindo? Lady Gaga. Na biografia escrita pela jornalista Elia Fênix… A gente descobre várias curiosidades sobre a vida da garota que conquistou o mundo com suas loucuras. Ai, loucurinhas, loucurinhas… Louquinha, louquinha. Mal sabia o que ela ia fazer ainda. Mal sabia, gente. Mal sabia. E uma coisa muito legal sobre a Capricho é que você podia escrever pra Capricho contando alguns micos da sua vida. Tem uma coluna de micos aqui, ó, micos afe, do luxo ao lixo. Hoje em dia, tá muito na moda, do lixo ao luxo, do luxo… Visionária, Capricho. Fazer a desgraça o entretenimento. É uma coisa que… É sobre… Pelo menos essa Capricho já tava preparando adolescente, né. Só que aí, em vez de você mandar ela, não. Eles falavam pra você mandar mesmo o seu mico, tá? Sim, e pra você passar vergonha. Mico enviado por V.N. Não quis, não quis. Não quis, né, se indispor. Eu e mais duas amigas marcamos de ir a um show. Só que demoramos muito nos arrumando. E quando chegamos ao ponto, o ônibus já estava saindo. A humilhação, né, gente. Mas essa aqui é uma adolescente da vida real. Por quê? Porque foi de busão. Não foi o pai que levou de carro. Exatamente. Não, legal. Tem que ter esse ponto de vista do adolescente comum também. Gostei. Começamos a correr e, de repente, levei o maior tombo. E caí em cima de várias sacolas de lixo. Claro, o cheiro não ficou nada bom. Cancelamos o passeio… Ah, ela não foi pro show, gente! Amiga! Eu ia pro show da Madonna fedendo o lixo, mas eu via. Ia, poxa! Faltou esse empoderamento aí. Faltou, gente. Na matéria. Eu gostei mais ainda, que a matéria do lado tá indicando os melhores filmes do mundo. E na lista tem Shrek Família para Sempre. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? E Crepúsculo também. Olha, Crepúsculo, eclipse crepuscular na lua nova. Vampiros de comportamento afeminado é eclipsado por lobisomem descamisado. Como assim, gente? Ai, acho que eles satirizavam filmes, Fih. Ah, é isso? Ó, Predadores e Entedi… Ei, gente! Nossa, que coisa sem graça. Harry Potter e as Relíquias do Voldemort. Harry rouba o álbum de figurinhas da Copa de 1980 de Voldemort. Nossa, que coisa sem graça, Capricho. Que coisa mais sem graça! Então é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta bastante, pra que a gente possa trazer mais conteúdos assim pra vocês, tá? Claro, acho que é sempre divertido o Haley Besson. E ó, eu acho importante encerrar com a Cláudia Leite abraçando vários absorventes na praia, gente. E o Guarda-Sol é um absorvente, ó. Chique. Chique, né, Guadalupe. Cláudia Leite, que era outra propaganda. Sempre é milionária, Cláudia. Pobreza pega!